Três semanas, a Agência Mundial Antidoping deu 21 dias à Rússia para explicar os indícios de manipulação de dados no laboratório que testa os atletas russos. Informação que esteve na base dos processos por alegado doping nos Jogos Olímpicos de 2014. Moscouvo é acusada de produzir informação com várias inconsistências. Caso a fraude seja comprovada, a Rússia pode voltar a ser banida das principais competições internacionais. O próximo passo é aguardar uma resposta da Rússia. Depois, poderá existir uma reunião entre os nossos peritos e os russos para ouvir e compreender as explicações. Se for elaborado um novo relatório, voltamos ao comitê que vai analisar e decidir o que fazer. Uma decisão que pode determinar a proibição dos atletas russos participarem nos Jogos Olímpicos de Tóquio já no próximo ano. A Agência Mundial Antidoping quer ver esclarecidas as informações que indiciam a manipulação. O ministro russo do Desporto adianta que foram comparados os dados do laboratório de Moscou de uma denúncia anónima, mas que desconhece ainda em que consistem.